Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Victoriemini, hoje eu tô afim de trazer o meu Game Boy da minha infância de volta à vida. Na verdade, ele tava funcionando até uns bons 2, 3 anos atrás. Porém, ele tava todo rabiscado quando eu era criança que não tinha o menor cuidado. Tinha Errorex passado aqui, ou branquinho, não sei como você chama. Tinha caneta rabiscando aqui. Tentei limpar na época e acabou manchando. Não sei se foi algum produto de limpeza que eu usei. Há uns 2 anos atrás, eu cassei na internet e encontrei no AliExpress, bem baratinho, uma substituição de casco. Que mais ou menos parece com o original, eu decidi pegar nessa edição especial do Pokémon. De qualquer forma, naquela época, não tinha tutoriais como esse que você tá assistindo aqui agora. Quando eu fui realizar a troca, a tela e o cabo da tela, ele é extremamente sensível. Eu acabei danificando ele e ela parou de funcionar. Quando eu coloco uma bateria e ligo, essa luz acende. Por isso eu acredito que a placa-mãe esteja funcionando e só a tela esteja danificada. Esse ano surgiu um kit de tela LCD com uma tecnologia chamada IPS e também com casco já pré-cortado pra caber essa tela. E esse meu Game Boy Color antigo com a tela quebrada é o candidato ideal pra aplicar esse kit. E é isso que eu vou fazer hoje. Então pra você acompanhar e fazer o mod de hoje, você vai precisar de um Game Boy Color que esteja ou funcionando ou com a placa-mãe funcionando. Além disso, você precisa encomendar na internet, no site AliExpress. Eu vou deixar o link pra comprar aqui embaixo esse mesmo kit que eu tô usando. Tem uma loja no AliExpress chamada Funny Plane. Eles produzem peças pra mod em jogos retrô. Aqui dentro dessa caixinha tá a tela LCD com tecnologia IPS que eu mencionei antes. Veio nesse casco duro, tá super bem embalado. Não tenho o menor medo dela estar quebrada. Eu também optei por comprar um novo casco. Ele é preto transparente e ele já vem pré-cortado pra eu poder encaixar a tela. Eu recomendo que você também compre um casco pré-cortado, senão você vai ter que cortar o seu original. Não que seja muito difícil, mas tem ali um grau de dificuldade. Você pode errar, pode danificar alguma coisa. Então a minha recomendação é que você compre um casco. É legal que também vem aqui todos os botões, adesivo, dá pra substituir tudo. E o último item que você tem que comprar separado pra fazer esse mod é essa fita. O nome dela é Capiton. Você encontra ela tanto no Mercado Livre aqui no Brasil, quanto no AliExpress. Ela é anti-temperatura, ela também protege de curto-circuito ou contato entre os componentes. Isso é tudo que você precisa pra fazer o mod no seu Game Boy Color. Sem mais delongas, vamos começar a desmontar o Game Boy. Primeiro tira a tampa da bateria e remove as baterias. Depois vamos remover os 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos que tem aqui na parte de trás. Você precisa de uma chavinha que tenha 3 pontas, é uma chavinha especial. Essa chavinha que eu uso eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Agora que os parafusos estão soltos, eu posso levantar o tampo de trás e revelar a placa-mãe. Aqui na placa-mãe nós temos 3 parafusos. Um aqui no canto esquerdo, um no centro e outro no canto direito. Eles são parafusos do tipo Philips, então você precisa trocar a ponta da sua chave. Vamos continuar com o processo de soltar a placa-mãe. Agora chegou um momento bem delicado, então toma cuidado. Na parte de cima da placa-mãe você tem esse componente, que é o encaixe do cabo-fita. Esse cabo-fita é o que passa as informações da tela, ou para a tela. Isso é muito fácil de danificar, então tira com bastante cuidado. Para tirar, tem que levantar essas pontinhas pretas que estão aqui no canto. Cuidado, boa sorte. Com essas duas partes pretas levantadas, você consegue puxar com muito cuidado, sem danificar a fita. E a primeira parte está pronta, que é soltar a placa-mãe do Game Boy Color da tela e do casco. O próximo passo é a gente testar a telinha da Funny Play antes de montar todo o Game Boy Color. Eu já falei no início do vídeo, mas ela veio num casco bem resistente, não tenho o menor medo de ela estar danificada. Mesmo assim, é legal que a gente teste ela antes. Esse é aquele cabo-fita, que a gente acabou de remover ele da parte de trás da placa-mãe. Veio um novo. Ele também vem aqui com um sensor de contato, que você pode usar ele para dimerizar a sua tela. Aqui dentro desse plástico bolha está a tela. Pega ela com bastante cuidado, lava a mão antes, tira a gordura, seca bem a sua mão, segura sempre aqui das laterais. E muito frágil. Toma muito cuidado com essa tela. E esse adesivo da 3M. Vamos testar a tela antes de fazer toda a instalação. É o que eles recomendam. E se der algum problema antes dessa parte, você pode tirar foto, entrar em contato com eles. Eles substituem a tela para você. Eu já falei antes, mas vou repetir. E muito cuidado com o cabo-fita. Ele é extremamente frágil. Mas muito frágil. Se ele tiver qualquer amassadinho, qualquer quebradinho, ele vai parar de funcionar. Olha só que curioso. No verso dos componentes tem um adesivinho holográfico com o logo da Funny Plane para mostrar que é original. Apesar da Funny Plane ser uma marca chinesa, vender pelo AliExpress, eles põem esse adesivo porque deve ter cópias por aí. Compre sempre da loja oficial deles. De novo, o link está na descrição. Encaixa a placa-mãe com a fita fixada do novo casco. Coloca algumas baterias que você saiba que estejam funcionando. E agora conecta esse encaixezinho da tela nessa parte da fita. De novo, muita delicadeza e cuidado. E agora é a hora da verdade. Ele liga bem aqui. E se a tela acender, é porque está tudo funcionando. Uh, que medo. Vamos lá. Funcionou. Vamos desligar. Agora que a gente sabe que ela está funcionando, está na hora da gente continuar a instalação. Com cuidado, desfaz tudo o que você fez agora para esse teste. E separa mais uma vez a placa-mãe do casco e da tela. Agora eu peguei a tela e testei o encaixe dela na parte frontal do novo casco. Eu comentei no início do vídeo, mas eu já comprei ele pré-cortado para caber exatamente essa tela. É opcional, você pode usar o seu casco original ou qualquer outro casco, mas cortes precisam ser feitos. E eu não recomendo, principalmente se você for fazer algo transparente. Porque esses cortes, com certeza, eles vão ser visíveis do outro lado. O encaixe aqui está perfeito. Antes de continuar, eu quero proteger essa parte de trás da tela. E o último item que você tem que comprar separado para fazer esse mod é essa fita. O nome dela é Capiton. Você encontra ela tanto no Mercado Livre, aqui no Brasil, quanto no AliExpress. Ela é anti-temperatura, ela também protege de curto-circuito ou contato entre os componentes. Eu vou proteger toda a parte de trás aqui da tela com essa fita. Antes de começar a colar, eu vou tirar essas marquinhas de digital que eu já deixei. Está vendo que já tem marca de gordura de dedo? Vamos tirar elas primeiro. Para isso, eu vou pôr uma gotinha de álcool isopropílico na ponta dessa microfibra. Tira um pouquinho das bolhas, mas não aplica pressão na tela. Lembrando que ela é muito, muito frágil. Com muita delicadeza para não arranhar a tela. Agora do outro lado. Conseguimos. Isso significa que agora o verso da nossa tela está protegido de curtos. Vamos continuar. Agora que a gente protegeu a parte de trás dela, a gente pode tirar essa película que está protegendo a parte da frente. Recomendo lavar as mãos antes, com elas bem secas. E com muito cuidado para não colocar o dedo na tela, remove esse plástico da frente. É uma das partes mais prazerosas do processo. Agora a gente aplica o adesivo que veio junto com o kit aqui dentro. Ele tem uma marcaçãozinha que tem uma pequena lombada aqui em um lado. Essa lombada encaixa na parte de baixo. Dá para ver que um lado é maior que o outro, assim como a tela. Então checa o lado que você vai colar antes. Remove o lado da fita primeiro do lado que você vai colar. E agora vamos tirar o outro lado dela. E agora vamos para um dos momentos mais delicados de todos. Que é colocar a tela aqui no novo caso com essa cola. Se você errou, não tem como tirar a tela. A chance de você quebrar ela tentando tirar é muito, muito grande. E eu estou com medo, mas vou tentar fazer tudo aqui com muito, muito cuidado. Sem pôr o dedo na parte da frente da tela. Depois de já ter removido a película, com cuidado. Não força nesse momento. Talvez pareça que eu esteja forçando, mas eu estou com muito pouca força. Só confirma que a tela encaixou. E agora que ela está colada, ela não sai mais. É hora da gente remover a fita da placa-mãe, que a gente colocou para testar anteriormente. De novo, muito cuidado no momento de lidar com fita. Levanta um lado preto, levanta o outro lado. Cuidado para não danificar nada. E assim que a fita soltar, tira ela com bastante delicadeza. Coloca a placa-mãe de lado. E vamos posicionar a fita aqui atrás da tela. Dessa forma. Agora o que a gente tem que fazer é encaixar esse pontinho aqui. Como a gente fez anteriormente no teste. Para isso eu vou levantar ele só um pouquinho. Para conseguir alcançar aqui com o meu dedo. Então há muito cuidado, porque se você forçar, depois que a tela já está colada, você pode quebrar a tela, porque ela não tem nenhuma base. Eu recomendo que você coloque alguma ferramenta, tipo essa daqui mais ou menos, para segurar a base da tela. Não pode pressionar muito forte, mas você tem que ouvir um pequeno tec. Cuidado para que esse tec não seja só a tela quebrando. Isso agora não é obrigatório, é opcional. Mas o recomendado é que você proteja todo esse módulo e toda a fita até essa parte desse chip com a fita Capiton, que vai proteger tudo isso. Toma um cuidado extra com esse chipzinho aqui, porque se ele quebra, tudo para de funcionar. Pronto. Eu acho que aquele ali é o sensor de toque. Não sei se eu fiz esse passo certo, porque não tem nenhum outro tutorial, mas se o seu vier assim como veio o meu, a gente vai descobrir juntos no final se funciona ou não. O próximo passo agora é a gente colocar todos os botões aqui dentro. Veio aqui um monte de botão, mas eu não sei se eu quero usar eles ou os originais. Vamos ver a qualidade deles. É bem boa a qualidade. Eu acho que é até melhor que o original. Vamos usar eles. Entrou. Vamos lá. B e A. Não veio com borrachinhas, é isso mesmo. Vou aproveitar que eu tenho aqui o original, vou pegar as borrachinhas originais. Se você for usar as borrachas originais do seu Game Boy, aproveita que já está tudo aberto, pega um cotonete, um pouco de álcool isopropílico e limpa essas borrachas, porque elas costumam ficar um pouquinho sujas, entra um pouco de gordura das mãos, poeira. E esse é o momento certo de limpar. Agora posiciona as membranas, percebe que sempre tem algum pontinho para posicionar elas. Mesma coisa nessa aqui. Encaixa elas direitinho. E para finalizar, select start. Agora que a metade da frente do Game Boy está 100% finalizada, a gente pode só cuidar de finalizar a placa-mãe e fechar. Mas antes, a placa-mãe precisa de um pequeno ajuste. Nesse lado, ela tem várias partezinhas pontiagudas que podem arranhar a sua tela na parte de trás. A gente precisa pegar aqui um alicate e cortar essas partes pontiagudas. Com bastante cuidado, um a um você vai removendo. Além de todos esses pontinhos, a gente também precisa reduzir um pouquinho a altura desse componente aqui. É o mesmo processo, a gente só amassa e diminui ele um pouco. Esse é o momento ideal para a gente também passar um álcool isopropílico na placa-mãe. Porque pelo menos aqui nessa caixinha de som, olha, ela está bem suja. Eu acho que é legal a gente tirar um pouquinho. Aqui dentro do cabo Game Link, onde liga e desliga e muda o volume, também são lugares que costumam sujar com bastante facilidade. Eu não preciso mais falar para vocês que tem que ter muita delicadeza. Eu recomendo que use álcool isopropílico e um pedacinho de cotonete ou de escova de dente. Cotonete melhor ainda nesse caso. Depende do caso. Olha a cor que saiu daqui. Vou até virar o cotonete para o lado oposto. Agora vamos passar a escotonete em alguns lugarzinhos aqui, vamos dar uma limpadinha em alguns contatos. Desse lado vamos ver o que a gente pode limpar. Provavelmente aqui, olha o cabo Game Link. Ele tem um pouquinho de sujeira, normal, entra poeira por ele. Mas, no geral, ele não está muito sujo não. Agora é só tampar aqui com uma fitinha, para não danificar nada. Pronto. Só estou finalizando de proteger aqui a nossa tela, porque eu achei que um ladinho dela aqui podia ter uma proteção extra. Essa fita aqui nunca é demais, ela não ocupa espaço e protege tudo muito bem. Então, pronto. Agora que a placa-mãe já tem todos os cortes, já protegemos ela com a fita, protegemos toda a tela e já colocamos botões com membranas, chegou a hora de colocar a placa-mãe de volta ou, quer dizer, colocar a placa-mãe pela primeira vez aqui na nossa nova shell. Nova carcaça. Agora é só a gente começar a parafusar tudo de volta, conectar a fita e fechar o Game Boy. Pronto, agora que eu prendi a fita, baixei os dois pininhos pretos, eu posso encaixar a placa-mãe no lugar. Lembrando que aqui, os parafusos da placa-mãe são do tipo Philips e os parafusos do casco na parte externa são com três pontas. Parafusar. E agora a última parte. Agora que está tudo colocado, já testei os botões, fechei a placa-mãe, já coloquei aqui a fita. É hora de fechar o nosso Game Boy. Vamos lá. Os parafusos. Um. Dois. Três. Quatro. E dois aqui dentro do compartimento da bateria. Apesar dessa minha chave aqui ser muito, muito boa e tem formato de três pontas, essa da Nintendo era um pouquinho específica, diferente das outras. Por sorte, eu tenho uma extra aqui. Me parece que a FuniPlay não me enviou nenhuma chavinha, mas nos outros kits que eu já comprei, vem com essa chave. Então eu vou buscar uma ali na minha maleta e vou usar para finalizar. Tá tudo fechado. Agora o detalhe final, que é colocar o plastiquinho ali na frente. Eu comprei recentemente um de vidro. Esse daqui eu não sei se é vidro ou plástico, mas é fácil de trocar no futuro. Eu já coloquei ali, olha, o dedo na tela. Não sei se vai dar para ver. Tem duas digitais ali na tela, tá vendo? Vou limpar ali com um paninho novo. Eu tomei todo o cuidado do mundo e mesmo assim não lembro quando eu encostei. Limpa, 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 limpa. Limpa o melhor que você conseguir, porque agora a gente vai tampar ela e se tiver digital vai ficar ali para sempre. Bom, parece que está limpo. Não vou nem respirar aí perto. Tira a fita dupla face da tela que veio. Essa é uma das melhores horas, hein? Agora a gente pode vir aqui e limpar bem essa frente. Uh, muito lindo. Vamos ver os botões. Parece que todos estão pressionando bem, estão bem posicionados. Olhando aqui por fora, as borrachinhas parecem que estão todas encaixadas. Vamos agora colocar bateria nele e torcer para ele ligar. Meu Deus do céu, que medo. O que foi que eu fiz de errado? Atrás da tela, no canto inferior esquerdo, quando ela está virada ao contrário, tem ali uma parte que estava mal conectada. Eu só tive que abrir todo ele e reforçar aquela conexão ali. Então, muito cuidado, porque se você forçar, depois que a tela já está colada, você pode quebrar a tela, porque ela não tem nenhuma base. Eu recomendo que você coloque alguma ferramenta, tipo essa daqui mais ou menos, para segurar a base da tela e empurrar essa conexão, até que ela faça um leve tech. Cuidado para que esse tech não seja a sua tela quebrando. E outra coisa que eu fico em dúvida é onde posicionar aquele cabinho que faz a dimerização para controlar a intensidade de luz da tela. Todos os tuturais que eu via, ele parecia ser um fio com componente na ponta. Mas o meu, o cabo era uma fita. Isso me deixou um pouquinho confuso, porque era um pouco diferente dos tutoriais. Mas, na verdade, já é o mesmo conceito. Eu só tive que posicionar ele aqui em cima. E olha só, a minha tela está desmedizada. Eu consigo aumentar a intensidade ou desligar a luz. Tem seis intensidades de luz. Esse Game Boy não tinha luz própria. A gente tinha que jogar com o abajur ligado ou durante o dia, porque não tinha como ver a tela dele se não tivesse alguma luz no ambiente. E no final, apesar do susto que eu tive de quando eu liguei ele, ele simplesmente não ligava. É um mod relativamente simples de fazer, não precisa de nenhuma solda. Mas tem que ter as mãos muito delicadas. Ainda mais que o Game Boy Advance SP. A tela é muito frágil. Os encaixes são bem justinhos, apertados. Esse Game Boy, aqui nessa área da tela, tem muita coisa apertada. Aqui tem a tela e aqui já tem a fita. O espaço disso aqui é muito justo. Na parte de baixo do Game Boy, a gente até tem bastante espaço aqui. Olha, bem aqui embaixo da bateria. Aqui entre os botões, até caberia algum componente, algum fio passando. Mas essa parte aqui de cima, ela é bem apertadinha, bem justa. Aqui passa a tela, passa o cabo fita entre o cartucho. Tem bastante coisa acontecendo aqui. Mas valeu muito a pena. Olha só a qualidade dessa tela. Ah, eu não lembro como joga esse jogo. Era assim. Yeah. Agora eu quero aproveitar pra falar um pouco das vantagens e desvantagens desse mod. A Fanny Plane desenvolveu essa tela que tem o mesmo tamanho da tela original do Game Boy. Pode parecer óbvio, só que as telas anteriores eram bem menorzinhas. Então o seu Game Boy ficava com a tela bem reduzida e você jogava naquela telinha pequena. Agora é o mesmo tamanho da tela original. A qualidade do casco é muito, muito boa. A da tela também. A dimerização é bem legal. Você ter a habilidade de dimerizar a tela é algo muito legal. Eu coloquei bem aqui em cima. Pode ser que na próxima vez que eu abra, eu traga ele pra cá, nesse cantinho. Mas tanto faz onde você põe. Eu queria até colocar aqui. Mas o caminho que veio não chegava até ali. Então eu tive que pôr aqui no meio do caminho. É legal que esse daqui não ficou bloqueado e aqui dentro tem um transmissor de sinal infravermelho. Que eu posso pra brincadeira ou alguma coisa usar ele pra ligar uma televisão, alguma luz. Eu acho que de vantagem é isso. É um ótimo mod. É a qualidade muito boa dos botões. Desvantagens. Gostaria que viesse borrachinhas novas. Porque eu sinto que as minhas borrachas já estão fracas. E seria uma adição legal da parte deles. A tela, eu comprei já o casco pré-cortado. E mesmo assim, é que eu sou muito detalhista. Mas a tela tá levemente torta. Não sei se dá pra enxergar aqui na câmera. Mas é muito pouco. Aqui nessa base tá um pouquinho maior do que aqui. É pouco. É muito pouco. Aqui também, do lado esquerdo, tá um pouquinho maior o espaço do que aqui. É de leve. Só eu reparo nisso. Mas me incomoda um pouquinho pelo preço que eles vendem. Porque eles são uma das marcas mais reconhecidas disso. Gostaria que fosse perfeito. Como foi o meu Game Boy Advance SP. Que é impecável o posicionamento da tela. Outra desvantagem é que é muito frágil. É bem difícil de lidar. Mas isso não é uma desvantagem. Faz parte do processo. A bateria provavelmente dura bem menos. Não calculei. Mas com certeza esse tipo de tela consome mais bateria. Recomendo que você use uma bateria dessa aí no Pro. Pro. Eu acho que é a melhor que tem. Recarregável. Ela tem bastante vida. Eu tenho ela há vários anos já. Uns 3, 4 anos. E até hoje dura muito. Eu recomendo mesmo. E é isso. Eu realmente não vejo muitas desvantagens em fazer isso. Se o seu Game Boy tá novinho. Com casco novo. Com a tela funcionando. Eu não recomendo que você troque. Um candidato ideal é aquele Game Boy que tá com a tela quebrada. Ou com o casco bem arranhado. Todo rabiscado de quando você era criança. Esse é um ótimo candidato. Então às vezes garimpa um pouquinho aí na internet. Que você pode achar um desses por muito barato. Tipo, sei lá. 80, 150 reais. Eu acho que pode ser um preço justo pra um Game Boy detonado. Mas tem que garimpar. Às vezes não tem hoje. Mas pode ter daqui a um mês. Modinho é uma coisa que demora. Você compra uma pecinha. Que pode vir da Alemanha. Da Austrália. Da China. Dos Estados Unidos. E aos poucos você vai aperfeiçoando os seus objetos. Pra esse Game Boy eu ainda tenho alguns planos. Esse espaço aqui embaixo. Eu acho que dá pra adicionar uma entrada USB-C. Que carrega as minhas pilhas. Então eu não preciso nunca mais tirar as pilhas. Quando a bateria dele estiver acabando. Eu só encaixo ele aqui na entrada USB-C. E ele já vai carregar. Eu já vi algumas pessoas colocando carregador wireless. Eu não sei exatamente como eles fazem. Eu acredito que eles cortem a base aqui da onde fica a bateria. Pra ela entrar só alguns milímetros pra dentro. E eles conseguem pôr o carregador wireless nesses milímetros que sobraram agora atrás da tampa. Esse Game Boy tem aqui uma saída P2. E dá pra ouvir áudio saindo aqui direto dele. Mas eu acho que seria justíssimo ter uma transmissão Bluetooth de áudio. Pra eu poder ouvir por exemplo com esse headphone. E eu vi algumas pessoas colocando luz lá dentro. Você liga o Game Boy e ele se ilumina né. Tem alguns que o casco não é transparente. Mas os botões são transparentes. E quando você liga os botões acendem. Criam um efeito demais. Pode ser que eu faça isso aí no futuro. Mas por enquanto eu tô bem feliz com ele. Ele vai ficar como tá. Só se eu achar na internet um kit certo. Certeiro. De colocar aqui o SDC. Eu já achei alguns componentes no AliExpress. Mas eu não sou. Eu não sei tanto assim. Eu tenho que achar um tutorial certo. Com passo a passo. Com produto certo. Que consiga comprar. Chegar aqui. Que tem um preço acessível. Se não tiver um tutorial. Eu não sei. Eu não entendo tanto assim de eletrônica. Pra explorar assim. Livremente. Mas pretendo. Tô aos poucos aprendendo. Feito um auto. Não quero dizer autodidata. Porque se não fosse por essas pessoas no YouTube. Eu não saberia nada. Eu aprendo sozinho. Mas eu aprendo porque elas existem. E tô aqui criando também. Pra de repente ensinar alguns de vocês. E aí todo mundo vai criando e ensinando. Quem sabe um dia a gente não crie um Game Boy. Que acessa Wi-Fi. Jogar Pokémon. E trocar pelo Wi-Fi. Com pessoas de outro lugar do mundo. Nesse mesmo corpo. Nesse mesmo aparelho. Seria demais. Bom. Falo muito. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. Você que assiste até o final. Me ajuda muito. Porque uma das minhas metas desse ano. É chegar a 4 mil horas assistidas. Pra virar um parceiro do YouTube. E você já tá me ajudando. Se você quiser continuar me ajudando. Considere se inscrever. Deixa um like. Se esse vídeo te ajudou. E clica num desses dois vídeos aqui. Que o YouTube tá te recomendando. Ah. E deixa aqui nos comentários. Fala pra mim. Se você curtiu esse mod. Se você já fez. Se eu fiz algo de errado. E se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigado por acompanhar. Eu volto num instante. Tchau.